Para muitos, ainda é uma das principais formas de transporte. É, aqui porque não tem outro jeito. O jeito é, vende lá de embarco, compra e bota no barco e volta de novo para o canto. Para outros, é questão de sobrevivência. Seu José tem um barco há quatro anos, sabe bem o que precisa fazer. Olha, nós temos aqui, aqui embaixo, por exemplo, nesse barco aqui, nós temos aqui uma faixa de 120 coletes. E aqui em cima tem as balsas salva-vidas, aqui tem dez balsas. Cada uma salva, vê 12 pessoas, aí tu já vê o quanto é que dá. Sem isso o senhor não sai? Não. A capitania não deixa. É, mas nem sempre isso dá certo. No caso de Viano, o inquérito só será concluído daqui a 90 dias, mas algumas conclusões já foram tiradas através dos depoimentos. Segundo o capitão dos portos do Maranhão, no acidente da noite de domingo, em que quatro pessoas morreram enquanto voltavam de um passeio em uma canoa, houve negligência. Pelas perguntas feitas para testemunhas, condutor e outras pessoas sobreviventes da embarcação, que não teve a utilização de coletes de salva-vidas. Então é imprudência do pessoal. Toda a responsabilidade da fiscalização em rios, lagos e mar é da capitania. São verificados itens como registro da embarcação e do condutor e de segurança, como coletes e boias. Às vezes a população desconhece o regulamento da marinha. Além de tudo isso, tem algo fundamental para seu Joaquim. A confiança. Não, porque a gente já conhece as embarcações. o curso do Maranhão é a opção do Brasil.